E aí, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando 10 itens grátis na cor azul. Foca aí a cor que você quer pro próximo vídeo. Vou primeiro estar criando uma nova conta no Roblox. Sim, pessoal, eu tenho 61 anos. Prontinho, nossa conta já foi criada. O primeiro jogo se chama Holiday 2021. Esse jogo daqui, galera. Esse jogo é bem fácil de você estar conseguindo o item. É só você estar entrando nele e esperar uns segundinhos que você vai conseguir o bandage. É, é só isso mesmo, pessoal. Enquanto eu tô esperando aqui, porque demora algum tempinho... Enquanto eu tô esperando aqui, pessoal, eu comecei a fazer live lá na plataforma roxinha. Vou estar deixando na descrição do vídeo o link pra vocês estarem entrando e também tá aparecendo aí na tela pra vocês que quiserem estar acessando lá. A live primeira oficial vai começar nessa sexta-feira, ok? Lá eu vou explicar tudo melhor pra vocês. Então quem tiver interesse de assistir as lives, vão lá sexta-feira. E deu certinho aqui o tempo pra gente estar conseguindo o bandage, né, pessoal? Parece que foi programado. E então esse foi o item que a gente consegue, tá? Ele vai estar aqui na opção dos acessórios e você pode estar equipando ele. Essa é a cabeça aqui de iceberg. O próximo jogo se chama A.O. Adventure. Esse jogo daqui. Pra gente estar conseguindo ganhar o item, a gente precisa chegar no level 10. E pra isso a gente precisa fazer algumas partidinhas de tênis. Eu cheguei aqui com o robô mesmo, mas você também pode jogar com um amigo seu. Dentro desse jogo você consegue dois itens. Um se você chegar no level 10 e o outro, pessoal, eu vou ser bem sincera que eu não entendi muito bem o que eu fiz pra estar ganhando. Mas acredito que se você jogar aqui com o robô e ficar jogando o jogo até chegar no level 10, meio que automaticamente no meio desse caminho, alguma forma, você desbloqueia um outro item, tá bom? No meio do jogo esse menino veio me desafiar. Obviamente que eu ganhei, né? O primeiro que é essa mochilinha de coala super fofa. E se você virar pra mim e falar que isso aqui não é azul, eu vou contar sim como item azul porque tem detalhes azul. Então vai ser azul porque foi difícil encontrar itens azuis nesses vídeos, tá, pessoal? Então valorizem os que tem. E o outro item que é essa prancha aqui de surf bem bonitinha pras costas. Depois dessa dá até pra ir surfar, né? Ainda mais nesse calor, né, gente? Vamos então pro nosso navegador e você vai estar pesquisando por roblox.com barra random, do jeitinho que eu escrevi aqui. Ele logo vai te direcionar pra essa página e a gente vai estar colocando um código pra pegar o item. Copia o código exatamente do jeito que eu escrevi aqui e ele vai dar como válido. O item que a gente pegou pra mim é um dos mais fofos desse vídeo, que é esse passarinho azul. Olha que coisinha mais linda. Ele fica no seu ombro e vai ser o seu melhor amigo pro resto da sua vida, tá? O próximo se chama RA23 Award Show, pessoal. Esse daqui é o jogo. Esse daqui é um dos mais fáceis porque você só precisa estar entrando e esperar alguns segundinhos que você já vai estar ganhando o primeiro item, tá? Então espera alguns segundinhos dentro do jogo até aparecer um bandejizinho ali embaixo. Eu não sei o que aconteceu no meu, mas o meu bugou e não apareceu o bandej, né? Mas eu entrei lá no avatar e o meu item estava lá. Esse chapéu aqui bem legal, azul, muito bonitinho. Mas calma que ainda não acabou. Dentro desse jogo ainda tem dois itens. Pra estar pegando o próximo item, você só precisa estar seguindo aonde eu estou indo. Aqui você vai ter que fazer um parkour entrando nesse portal. E aqui basicamente é um parkourzinho onde você vai passar por três portas, tá? E na terceira porta você vai conseguir pegar o item, tá? O parkourzinho é meio chatinho, pessoal. Porque ele tem muita informação, é meio confuso ali. Por isso que eu vou deixar o vídeo do parkour inteiro aí pra vocês quiserem estar seguindo passo a passo pra pegar, tá? Porque é bem difícil. E também porque ele fica mexendo, tá? Então isso acaba atrapalhando um pouquinho na hora de você tentar pegar. E assim que você chegar aqui, pessoal, você já vai ver o item, tá? E é só você estar encostando nele que você já vai estar pegando. Mas como esse item não é azul, ele não vai contar, né? Mas como a gente já estava aqui no jogo, eu aproveitei pra estar pegando ele também, né? Bom, porque a gente agora vai estar entrando neste portalzinho aqui. E pra estar pegando o item azul, você vai ter que ficar aqui assistindo tipo um evento que vai rolar daqui 10 minutos. Olha, ele fica onde vai sair o próximo evento. Quanto tempo, né? Aí eu vou ter que esperar esses 10 minutos pra começar ali um vídeo. O vídeo, se eu não me engano, tem de 10 a 15 minutos. Então é literalmente só ficar aqui sentado com a bundinha na cadeira e ficar assistindo o vídeo. Eu não assisti porque senão não daria tempo de eu postar esse vídeo. Mas basicamente é um itemzinho de colar azul no pescoço, tá bom? O próximo se chama Creator Challenge Quiz, pessoal. Tem que ser esse daqui com essa torrezinha, tá bom? Bom, eu vou estar deixando aqui as minhas respostas, mas eu fui meio que no aleatório, tá? Então você vai clicando aí até você conseguir. Pra estar pegando o item azul, você precisa estar fazendo tanto as perguntas do Quiz 1 e as perguntas do Quiz 2, tá? Não adianta só fazer o do Quiz 1. Tem que fazer o do Quiz 1 e a do 2. Gente, é bem rapidinho, tá? Você vai demorar uns 5, 6 minutinhos pra estar fazendo isso daqui. E eu nem vou cortar o vídeo. Eu dei só uma aceleradinha pra ficar um pouquinho mais rápido. Mas são de 4 a 5 perguntinhas, tá? Eu nem li, eu só fui clicando em coisas aleatórias e eu consegui, tá bom, pessoal? Então, olha, já conseguimos aqui o item. Na verdade, você consegue dois. O primeiro foi esse daqui, que é essa cabeça de dinossauro, mas ele não é azul. Mas o segundo item, que é azul, é muito legal, que é uma mochilinha de dinossauro. Olhem que perfeita essa mochila. Achei ela muito bacana e dá pra fazer vários looks bem legais com ela. Você vai estar pesquisando pelo Metaverse e esse jogo daqui. Esse jogo daqui, pra mim, é os mais fáceis e o que tem mais itens que você pode ganhar. Basicamente, você tem que ficar aqui alguns segundos, tá? Você tá mandadinho aqui pelo mapa, bem facinho, que você já vai estar ganhando ali o bandage. E o mais legal, você consegue oito itens só fazendo isso, tá, pessoal? Entre oito, quatro deles vão ser azuis, tá bom? Então, olha, já ganhamos aqui o nosso bandage. E os itens estão aqui, pessoal. Entre eles, a gente tem quatro roupas, tá? Uma verde, uma rosa, uma colorida, né? Então, contém todas as cores. E uma ali, que é azul 100%, tá? Mas como tem detalhes azuis, a gente também pode contar como azul. Então, olha, a gente tem de azul, essa camiseta aqui, que é um azul com verde e roxo, né? Mas a gente pode contar ali como azul. E temos a outra blusinha azul também, que essa aqui é quase 100% azul. Bem bacana, meio de robô, né? Eu achei bem diferente, bem super herói, na verdade. E também a gente tem as calças. Temos as calças também rosa e verde, né? Mas eu não vou mostrar aqui pra vocês, mas você também ganha elas. E as calças que contam que ela é meio roxa, né? Com azul, com preto, enfim, essa daqui. E essa outra daqui, que é 100% azul. Só que ela é meio deserto, então não dá pra fazer com outros looks também. Mas a ideia é você estar usando o lookzinho completo. Então você pode, primeiramente, estar usando o conjunto dela. Mas você também pode estar misturando as roupinhas, que também fica bem legal. Inclusive, eu fiz até uma aqui com essa de dinossauro, que eu achei que combinou bastante, pessoal. Vamos pesquisar por Roblox Creator Challenge, pessoal. Só que agora tem que ser esse daqui, com o tapete vermelho no meio. Você precisa estar completando as três perguntas pra você estar conseguindo o item. São bem parecidas com a da outra, tá? Então, assim, é realmente ali umas quatro, cinco perguntinhas. Só que eu achei que esse daqui, você tem um pouquinho mais de dificuldade. Porque se você não acertar, você não passa pro outro level. Diferente da outra, que se você errar ou acertar, tanto faz. Esse daqui você precisa acertar. Ela tá passando o level, mas já conseguimos três itens. Um que é esse daqui, que é uma televisão, tá? Mas ela não é azul, então a gente não vai contar. E os outros dois, que um é esse óculos azul, muito futurístico, legal. E o outro, que ele é essa asa. Gente, sério, esses daqui são os itens mais bem feitos de todos. Essa asa aqui tem um detalhe azul, então a gente pode considerar ela ainda como item azul. Eu achei muito legal. Acho que esses daqui são os itens mais bem feitos que eu já vi até hoje, gente. Vamos para o próximo jogo, tá? O próximo jogo é o Sistaverse. Dentro desse jogo, a gente vai ter que vir aqui na parte do parkour. Aqui a gente vai estar escolhendo no Quick Start, que é a terceira opção. E pra você estar ganhando item, você precisa completar três parkours. É basicamente, você precisa estar fazendo eles, só que tem um pequeno detalhe. Você precisa fazer eles em um minuto e meio, ok? Não é tão difícil, até que tranquilo pra vocês estarem fazendo, tá? O último é só meio chatinho, porque você tem que pular certinho. E a dica que é, você sempre pula ali onde está escrito o circo, bem próximo do i, tá bom? Quando vocês forem fazer, vocês vão entender. E esse daqui é o item que você ganha, esse fone de ouvido ali, de sapato azul. Que é bem legal. Vamos para o último jogo, que se chama Tommy Play. Esse jogo daqui, já adianto, gente, ele é bem pesado. Então, você precisa ter um celular muito bom ou um computador bom, porque ele trava bastante. Dentro desse jogo, a gente vai estar clicando ali na opção do Play. E tá vindo ali na opção dos Rewards, né? Que é onde a gente tem as conquistas. Se a gente vem aqui, a gente tinha antes, né? De eu postar esse vídeo, infelizmente. Tinha ali na terceira opção, o cabelo masculino. Mas, gente, sério, acabou muito rápido. Eu sei, os meninos estavam com a abstinência de cabelo masculino. Então, eles acabaram com todos. Só que a gente também tem o cabelo feminino, pessoal. Então, fiquem tranquilos. Se você precisar de cabelo feminino, a gente ainda tá com ele disponível. E pra estar pegando esse cabelo feminino, você precisa estar chegando no level 50. Que também não é tão difícil, tá? É bem simples até. O que eu recomendo que você faça é esse fall aí, tá bom, pessoal? Que é onde você ficar caindo. Pra isso, é só você clicar ali na opçãozinha ali em cima. E tá escolhendo o jogo, tá? Que é o de ficar caindo. Esse de ficar caindo, pessoal, é o que mais dá level, pelo que eu percebi, tá? Eu acho que é um dos mais fáceis, tá bom? Os outros você precisa estar em level aberto e tudo mais. Eu não joguei ele por completo, tá? Porque ele pode ficar durante muito tempo. Então, só jogar um pouquinho pra vocês verem. Olha, que ali em cima fica subindo o level, tá bom? Então, você tem que esperar o level ali acabar pra você tá conseguindo pegar os levels. E aí, depois que você pegar o level, ó, você pode vir até aqui na opção do cabelo e tá já pegando as coisinhas que você vai ganhando, tá vendo? E aí, você tem que fazer isso até chegar no level 50 pra você tá adquirindo esse cabelo. Só que o mais legal, pessoal, eu não sei se foi porque eu joguei esse jogo, enfim. Eu consegui mais um item, que é azul também, que é essa calça. Olha que calça bonita, eu gostei muito dela. E eu acho que só porque eu joguei o jogo ali, eles me deram essa calça. Eu achei bem legal. E esse daqui é o cabelo que você pode estar conseguindo jogando esse jogo. Então, esses foram os itens do vídeo. Coloca aí nos comentários qual foi o seu item favorito. Gostaram dos itens azuis? Lembrando, coloque aí nos comentários qual a cor você quer pro próximo vídeo. Hashtag me nota pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Já te convido a se inscrever no meu canal de gameplay. Já deixa o like e se inscreva no canal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.